Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trago pra vocês essa regatinha aqui em crochê. Eu fiz ela com fio 100% algodão. Utilizei dois novelinhos do fio Bella da Pinguim, mas você pode utilizar o fio que você quiser da sua preferência. Você pode utilizar o Anne, o Charme, o Bella Fashion, o Camila Fashion. Eu utilizei a agulha 3,5 mm de crochê, mas eu vou deixar na telinha em tamanhos, em correntinhas e em centímetros. Vou deixar como sugestão pra vocês, tá bom? O meu ponto é um ponto normal, não é nem apertado demais e nem folgado demais. Ele é um ponto normal, mas aí você vê se o seu ponto for mais folgado, você utiliza a agulha 3 mm, dependendo da tensão do seu ponto, tá bom? Eu fiz aqui uma carreirinha de ponto baixo, pra não ficar com um papinho aqui na cava, tá? E eu explico certinho no vídeo como que eu fiz. E aqui, essa parte aqui que eu fiz fechada, se você quiser, você pode fazer maior, pra você não precisar usar a blusa por baixo, tá? Você pode fazer essa parte toda fechadinha aqui e fazer só essa parte aqui abertinha, tá? Vou dar uma voltinha pra vocês verem, olha como ficou. Então, essa é a minha sugestão de hoje, espero que gostem. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que eu tiro pra vocês. Vamos lá agora para o passo a passo? Então, vamos lá para a receitinha? Esse ponto, ele é múltiplo de seis, mais um de borda. O fio que eu estou usando é o fio Bella agulha 3,5 mm de crochê. Você vai fazer frente e costas separado, tá? Então, aqui, nós vamos fazer um pontinho trabalhado, e aqui, nós vamos fazer tudo ponto alto. Se você quiser, você pode fazer toda ela de ponto alto também, tá bom? Então, vamos para o material. Então, vamos para o material. Eu estou utilizando esse fio aqui, Bella da Pinguim, 150 gramas. Ele tem o tex dele é 370, ele tem 405 metros, e essa cor é a cor 4257. Eu utilizei o primeiro novelinho, sobrou só isso daqui. E esse é o segundo novelinho que eu vou utilizar agora com vocês. E eu estou utilizando a agulha 3,5 mm para fazer essa peça. Você pode utilizar também o fio Charm, que é igualzinho esse daqui. Você pode utilizar o Anne, ele é um pouquinho mais fininho, mas muito, muito pouco. Você pode utilizar o Bella Fashion, Camila Fashion, pode utilizar o Fiore da Euro Roma. Existem várias marcas, vários fios que você pode substituir por esse daqui. Você pode utilizar uma lãzinha também, o fio que você quiser, que você tiver aí para fazer essa peça, tá bom? Agora, eu estou aqui com a primeira peça que eu já fiz. Nós vamos começar aqui embaixo, vamos fazer esse ponto abertinho, e depois nós vamos fazer esse ponto aqui fechadinho, onde nós vamos fazer as diminuições da cava e do decote. Aí, se você quiser fazer ela toda de ponto alto, você pode também, aí vai de gosto. Se você quiser fazer ela aqui, ó, mais ponto alto, mais fechadinho, você também pode fazer, tá? E você vai medindo em você pra ver o tanto que você quer de ponto aberto e de ponto fechado, tá bom? Então, vamos começar? Você vai colocar pro tamanho PP, 84 correntinhas, mais um de borda. Tamanho P, 90 correntinhas, mais um de borda. Tamanho M, 96 correntinhas, mais um de borda. Tamanho G, 102 correntinhas, mais um de borda. Tamanho GG, 108 correntinhas, mais um de borda. Tamanho extra GG, 114 correntinhas, mais um de borda. Eu aqui, vou fazer o tamanho G, então, eu vou colocar 102 correntinhas, mais um de borda, tá? Então, eu vou colocar aqui. Não muito apertado, tá? Procura colocar as correntinhas um pouco mais folgada, mas não muito folgada também, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou colocar aqui 102, mais um, 103, e já volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês com as 103 correntinhas. Agora, nós vamos começar a primeira carreira. Então, você vai fazer cinco correntinhas pra subir. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois que você fez as cinco correntinhas, você vai dar uma laçada e você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona, você vai colocar aqui a sua agulha na nona correntinha e vai fazer um ponto alto, tá? Então, é assim, você vai fazer cinco pra subir, e depois que você subiu, você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona, você faz um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais três pontos altos aqui. É muito fácil esse ponto, e é gostoso de fazer, ó. Um, dois, três... Quatro, aqui. Então, ficou com quatro pontos altos. Ó, e é só isso que nós vamos fazer sempre assim. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou pular dois pontos aqui de base, ó. Um, dois, duas correntinhas de base. Vou vir aqui pra terceira, vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço quatro pontos altos. Eu já fiz um, agora eu vou fazer dois, três, três ponto alto, quatro ponto alto. Pronto. É só isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar toda essa carreira fazendo isso agora. Duas correntinhas, pulo dois pontos e faço quatro pontos altos. Vou fazer até o final aqui das minhas correntinhas. Depois, eu volto com vocês com a segunda carreira. Agora, eu voltei com vocês com o final da primeira carreira. Agora, eu vou pra segunda carreira. Então, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar o trabalho. Então, aqui agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Vou preencher igual a carreira de baixo. Vai ser igualzinho, tá? Então, eu fiz aqui, ó, já os quatro. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de intervalo e vou pular aqui para o próximo ponto alto. E vou fazer quatro pontos altos aqui. Não tem segredo. A segunda carreira, eu vou fazer toda igual a primeira carreira. Ó, deixa eu terminar aqui. Mais um ponto alto. Pronto, ó, pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Vai ficar igualzinho. Então, eu vou fazer até o final aqui e depois eu volto com vocês com a terceira carreira. Eu cheguei aqui no final da segunda carreira. Agora, eu vou pra terceira carreira. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Já fiz um com as correntinhas. Dois, três e quatro. Aqui. Então, sempre nos intervalos. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos só, tá? Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Vou dar o espaço e vou vir aqui, ó. Um, dois pontos altos. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer mais um ponto alto. Olha, eu estou intercalando o que eu fiz na carreira de baixo. Agora, eu estou fazendo aqui. Aonde era aberto, eu vou fechar. E aonde era fechado, eu vou abrir. Agora, eu vou fazer mais aqui, ó. Quatro pontos altos. Um, dois, três. Quatro. Aqui. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer aqui mais um buraquinho. Vou abrir aqui mais um. Olha como que vai ficar. Vai ficar desta maneira aqui. Então, aqui agora, eu vou até o final da carreira fazendo isso. E depois, quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da terceira carreira. E agora, eu vou fazer a quarta carreira. Igual a terceira. Vou subir, eu preciso fazer outro quadradinho desse aqui em cima. Então, eu vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou virar o trabalho. E vou vir aqui, ó. E vou fazer agora quatro pontos altos. Olha, já fiz um. Um, dois. Três. Quatro. Então, olha aqui. A quarta carreira. Ela é igual a terceira. Eu estou intercalando. Primeiro e segundo igual. Terceiro e quarto igual. E depois, eu volto na primeira carreira. E assim, eu vou crescendo essa peça. Esse ponto, ele é muito facinho. E ele fica muito bonitinho. Em peças de verão. Peças abertinhas. Ó, deixa eu fazer aqui. Mais uma vez pra vocês verem. Ó, fiz quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer aqui um ponto abertinho, um buraquinho aqui, um quadradinho. Pronto. Olha, essa é a quarta carreira. Agora, eu vou fazer até o final desse jeito. E depois, eu volto pra mostrar pra vocês. E eu voltei aqui com vocês pra mostrar. Então, esse ponto, ele é feito assim. Essas quatro carreirinhas só. Agora, eu vou voltar aqui na primeira carreira. Olha, eu preciso fazer aqui agora dois buraquinhos. Então, pra começar, eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre que eu quero fazer um buraquinho, um quadradinho, eu faço cinco correntinhas. E pulo aqui e faço agora quatro pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro. Então, agora, não tem segredo. Então, agora, eu vou fazendo aqui, eu vou fazer por mais ou menos 25 centímetros de ponto abertinho. Então, você faz e vai medindo em você. Depois, eu volto com vocês pra gente começar a fazer a parte fechadinha, tá? Então, eu voltei aqui com vocês e eu já fiz aproximadamente 25 centímetros. Agora, eu vou fazer cinco carreirinhas de ponto alto. Somente ponto alto. Se você quiser que essa parte agora fechada fique maior, então, você faça mais carreiras de ponto alto. Seis, sete, oito carreiras. Eu aqui vou fazer somente cinco. Então, eu vou subir duas correntinhas. Sempre que eu estou trabalhando com ponto alto, eu subo somente duas correntinhas, tá? Pra não ficar buraco na lateral. Então, eu vou vir aqui e não tem segredo. Eu vou preencher tudo de ponto alto. Aqui, quando tiver ponto alto e quando tiver os pontos buraquinho embaixo, eu vou fazer ponto alto também. Aqui, eu faço dois, ó. Nesse intervalo aqui, faço dois pontos altos. Então, é somente isso que eu vou fazer. E quando eu for subir, cada vez que eu for subir a carreira, eu subo somente com duas correntinhas agora. Vou fazer aqui as cinco carreirinhas e volto com vocês, pra nós começarmos a fazer a cava. E eu voltei aqui com vocês, ó. Eu estou na última carreira das cinco que eu fiz de ponto fechado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui, eu pego aqui, ó. Tem uma, duas correntinhas. Eu pego nessa daqui, na segunda correntinha. E faço ponto alto, tá? É assim que eu fecho, olha. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a peça ficou, olha. Agora, eu abri aqui a imagem pra mostrar pra vocês. Olha como que ela fica. Quando eu faço ponto alto, ela tende a ficar maior. Ela fica mais larga, ó. É normal esse efeito, tá? Então, você, de repente, tá fazendo ponto alto aí e pensou que a peça cresceu. É normal. É esse o efeito mesmo que eu quero. Porque aqui vai ficar a parte do seio. Então, é até melhor que fica mais larguinho aqui. E aqui fica mais ajustadinho, tá bom? Então, agora, você vai anotar aí quanto de ponto que você vai diminuir aqui, ó. Pra cava. Pro tamanho PP, você vai diminuir quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Tamanho P, cinco pontos. Tamanho M, seis pontos. Tamanho G, sete pontos. Tamanho GG, oito pontos. Tamanho extra de G, nove pontos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou diminuir desse lado e do lado de lá. Então, eu vou começar a fazer aqui ponto baixíssimo. Então, eu vou contar esse daqui como um. Então, eu venho pro próximo e faço um baixíssimo. Porque eu tenho que andar aqui. Eu estou andando sete vezes. Porque pro tamanho G, eu preciso diminuir sete pontos. Então, ó, um, dois. Agora, eu vou aqui para o terceiro. Só baixíssimo, tá? Vou aqui para o quarto. Vou para o quinto. Vou para o sexto. Vou para o sétimo. Ó. E agora, eu vou para o oitavo. Ó. Pronto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse oitavo aqui, eu já vou começar a fazer duas correntinhas. Uma, duas. E agora, eu subo sempre com duas correntinhas. E eu venho aqui para o próximo. E vou fazer tudo ponto alto. Então, eu fazendo esses dois pontos aqui, eu já estou diminuindo um ponto aqui, ó. Pode ver que ele já inclina para a esquerda. Tá vendo? Então, eu vou vir fazendo ponto alto agora, até chegar aqui. Quando chegar desse lado aqui, eu preciso deixar de fazer aqui sete pontos também. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, quando chegar aqui, ó, nesses dois, o último, eu vou fazer dois pontos junto aqui. Para mim fazer uma diminuição desse lado aqui também, tá? Então, eu vou vir fazendo e vou deixar de fazer sete pontos aqui. Agora, eu vou voltar para o início aqui. E vou preencher somente de ponto alto. Então, eu vou fazer e quando tiver faltando dois pontos lá no final, eu volto para mostrar para vocês, tá? Eu voltei aqui com vocês, olha, faltando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E esses dois aqui, eu vou fazer junto, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer esses dois últimos pontos juntos. Porque eu estou fazendo uma diminuição aqui para a direita. Pode ver que ele inclina para lá. Então, você vai deixar aqui de acordo com o tamanho que você escolheu, tá? Agora, eu vou dar sequência. Eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou virar a carreira. E eu vou continuar fazendo isso agora. Agora, eu pulo para o próximo. E fazendo isso, eu já diminui aqui mais um ponto também. Olha como que ele vai fazendo. Agora, nós vamos fazer a curva aqui da cava. Então, aqui agora, eu vou fazer ponto alto até o final da carreira, tá? Então, lembrando aqui, ó, que eu diminui um ponto aqui já, porque eu só fiz duas correntinhas. Então, eu vou vir trabalhando agora de ponto alto até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui nos dois últimos pontos, esse ponto aqui eu não conto, porque isso aqui eu já diminui. Então, eu só vou contar esse e esse. Então, eu vou fazer dois juntos aqui. Eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar aqui, tá? Então, eu vou fazer ponto alto. Quando eu chegar aqui, faltando dois pontos, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, eu voltei aqui com vocês com o final da carreira. Então, ó, um, dois. Porque esse daqui eu já comi ele, já diminui, tá? Então, eu não conto. Então, eu venho aqui agora e vou fazer esses dois pontos juntos e não tiro da agulha, ó. Fiz um, não tirei. E agora, eu vou tirar e faço dois juntos. É assim que eu faço dois pontos juntos, ó. Aí, eu diminui mais um ponto aqui. Então, pra próxima carreira, eu faço só duas correntinhas. Uma, duas. Vou virar o trabalho. E vou seguir fazendo ponto alto. Ó, então, eu vou continuar aqui. Fazendo somente ponto alto aqui agora. Olha aqui como que ficou. Olha como eu estou fazendo aquela curvinha do braço. Então, agora, eu vou vir fazendo somente ponto alto. Vou vir trabalhando até chegar aqui. Quando chegar aqui, ó, um, dois. Faltando esses dois, eu vou fazer os dois juntos. Aí, eu volto com vocês novamente pra mostrar como é que vai ficando o trabalho, tá? Então, eu cheguei aqui no final da carreira novamente. Eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu faço esse ponto alto. Pronto, e não tiro, continuo aqui na agulha. Faço o próximo. Ó, e agora, eu tiro os dois. Pronto. Fiz mais uma diminuição. Percebe como que aqui já tá inclinando? Olha, olha como que tá ficando a peça. Então, aqui eu vou inclinando pra cá, pra esquerda, e aqui para a direita. Então, agora, eu vou dar uma sugestão pra vocês de diminuição. Então, pra cada tamanho. Tamanho PP, você vai diminuir sete carreiras, ó. Aqui tem um, dois, três. Então, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E parar. Tamanho P, você vai fazer oito carreiras de diminuição e parar. Tamanho M, nove carreiras. Tamanho G, que é esse que eu estou fazendo, dez carreiras. Tamanho GG, onze carreiras. E o tamanho extra GG, doze carreiras. Então, vai ficar assim a peça. Então, vai ficar parecida com essa daqui, ó. E olha aqui como que faz a curva aqui. Aí, quando chegar aqui, você vai parar. Quando você fizer todas as diminuições, vai parar. E nós vamos fazer o decote. E depois, não vamos mais diminuir aqui na lateral. Vai ficar reto. E vamos diminuir somente aqui nessa lateral pra fazer a curva do decote, tá? Então, eu vou fazer aqui dez carreiras. E depois, eu volto com vocês, tá? Então, eu voltei com vocês aqui, com as dez carreiras de diminuições. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, agora, eu preciso deixar o centro aqui do decote. Então, eu vou dar uma sugestão pra cada tamanho. Tamanho PP, você vai deixar quinze pontos aqui no centro. Tamanho P, dezessete pontos. Tamanho M, dezenove pontos. Tamanho G, vinte e um pontos. Tamanho GG, vinte e três pontos. Tamanho extra GG, vinte e cinco pontos. Como que eu faço pra achar? Eu marco o meio. Marquei o meio aqui certinho. Olha. Marquei o meio. Aí, eu venho aqui com o marcador só pra eu não me perder. Então, ó. Marquei aqui o meio. Esse é o ponto central. Então, aqui no caso, o tamanho G é vinte e um. Então, esse aqui do centro, ele é ímpar. Então, eu vou deixar ele aqui centralizado, não vou mexer nele. Então, eu vou contar só vinte. Então, é dez pra cada lado. Porque são vinte e um pontos. Esse daqui eu vou tirar, então, eu vou contar dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou vir colocar o marcador aqui. Agora, o outro lado, a mesma coisa. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, é aqui, ó. Tá vendo? Então, daqui até aqui, ó. Eu tenho que ter vinte e um pontos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, de sete, dezoito, dezenove. Ó, vinte e vinte e um, certinho. Então, você vai deixar aí de acordo com o tamanho que eu passei pra vocês, tá? Você vai fazer dessa maneira. Então, aqui, agora, eu vou vir nessa parte aqui, eu vou deixar reto. Não vou diminuir mais na parte da cava. Só vou diminuir quando eu chegar aqui no decote. Vou fazer cinco diminuições desse lado aqui. Então, você pode fazer pra todos os tamanhos, cinco diminuições aqui. Se você quiser um decote mais cavado, um decote mais aberto, você pode fazer mais diminuições. Seis ou sete. Só desse lado aqui agora. Desse daqui não, tá? Então, eu vou aproximar. Pronto. E agora, eu vou subir com duas correntinhas também. Vou virar o trabalho. E vou fazer até chegar nos dois últimos pontos aqui. Então, aqui eu vou deixar reto. Eu venho e vou fazer ponto alto aqui agora, ó. Venho preenchendo de ponto alto. Eu vou preencher. Quando tiver faltando dois pontos, esse e esse, pra chegar no marcador, eu volto com vocês, tá? Olha, eu vim fazendo e cheguei aqui no marcador. Então, os dois aqui, os dois últimos pontos. Pra chegar no marcador, eu vou fazer junto. Porque eu vou diminuir, ó, essa parte aqui do decote. Então, eu faço dois pontos altos e tiro os dois de uma vez. Ó, já diminui. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Viro o trabalho. E vou dar sequência. Eu vou fazer tudo ponto alto. Quando chegar aqui, ó, eu volto pra mostrar pra vocês. Porque quando chegar aqui, eu preciso fazer, pegar essa correntinha aqui, a segunda, pra deixar reto, tá? Vou fazer e já volto com vocês. Voltei aqui com vocês no final. Então, eu venho aqui, ó, e pego essa correntinha aqui. Pego as duas argolinhas. Eu sempre faço assim, tá? Ó, e faço ponto alto aqui. Fazendo assim, essa lateral vai ficar esticadinha. Então, aqui agora, eu vou fazer reto. E toda vez que eu chegar aqui, ó, eu vou diminuir um ponto aqui, até dar cinco carreiras de diminuição. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas pra subir. Vou virar o trabalho. E vou fazer ponto alto. Vou preencher. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, dois pontos. Esse não, que esse daqui eu já diminuí. Esse e esse daqui, eu volto pra mostrar pra vocês que nós vamos fazer esses dois juntos, tá? E eu voltei aqui com vocês, ó, faltando dois pontos. Então, eu venho aqui e faço esse ponto alto e faço o próximo. Olha, pego aqui. Agora, eu tiro os dois. Venho e tiro os dois da agulha. Olha aqui, pronto. Olha, eu tô fazendo a curva aqui. Agora, eu vou fazer, eu já fiz, ó, uma, duas, três diminuições. Então, eu vou fazer mais duas diminuições pra completar as cinco. Faço duas correntinhas, viro o trabalho. E eu vou fazer agora ponto alto até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou pegar nessa correntinha e vou deixar reto aqui. Aqui, eu não faço mais diminuição, tá? Então, eu vou fazer, depois eu subo com duas correntinhas e vou na próxima carreira. Aí, eu volto com vocês, tá? Na próxima carreira. E eu já fui, já subi e já voltei. Agora, eu estou aqui novamente pra diminuir. Ó, faltando dois pontos da carreira de baixo, eu venho, faço um e não tiro. Faço o próximo e agora eu tiro os dois de uma vez. Pronto, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco diminuições. Agora, eu vou vir fazer duas correntinhas pra subir. E vou vir aqui agora, olha, para o próximo e vou fazer pontos altos. Então, agora, não tem mais segredo. Eu vou fazer ponto alto, quatro carreiras aqui agora, olha. Olha como que está a peça. Então, agora, eu vou fazer quatro carreiras de ponto alto aqui, pra deixar essa peça reta. Se você quiser, você pode fazer cinco, seis, você tem que medir em você, tá? Agora, essa parte você vai no espelho, vai colocando a peça e vai vendo se pra você tá bom. Pra mim aqui, quatro carreiras de ponto alto já vai dar o tamanho suficiente pra mim costurar, tá? Eu vou fazer essa parte e depois eu volto pra gente fazer esse outro lado aqui do decote. E eu voltei aqui com vocês, com esse lado aqui já finalizado. As quatro carreirinhas aqui de ponto alto reto, tá? Agora, eu vou vir e vou colocar o meu fio aqui, ó. Desse lado aqui. Porque eu vim fazendo o ponto alto aqui, pelo lado direito. Então, eu venho e coloco aqui, amarro, pra ficar sequência aqui, tá? Então, eu venho aqui agora e vou posicionar aqui e vou fazer duas correntinhas, ó. Eu venho e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Então, agora, eu vou diminuir pra esse lado aqui, pro lado esquerdo, tá? Então, eu venho aqui agora e vou fazendo ponto alto. Ó, aqui eu já fiz uma diminuição, porque eu fiz dois, duas correntinhas aqui. Conto como duas correntinhas. Agora, eu venho e vou preencher de ponto alto. Quando chegar aqui na lateral, eu vou fazer reto. Aqui eu não diminuo mais. Eu vou pegar nessa correntinha aqui na segunda e vou subir reto sempre desse lado aqui da cava. E eu vou diminuir sempre quando eu tiver do outro lado aqui, ó, tá? Eu vou diminuir somente desse lado aqui do decote por cinco vezes agora. Agora, igual nós fizemos desse lado aqui. Então, agora eu vou vir, vou fazer as cinco diminuições. Depois, vou fazer mais quatro carreirinhas reto. Igualzinho eu fiz desse lado, tá? Aqui agora não tem segredo, é só inverter o lado. Eu vou fazer e já volto com vocês pra gente costurar essa peça. Então, agora eu voltei com vocês com esse pedaço aqui já concluído. Já costurei aqui os ombros e a lateral desse lado. Agora, eu vou costurar com vocês esse lado aqui, tá? Isso do lado avesso aqui pra costurar. Então, eu vou colocar o pedaço de linha que eu deixei aqui sobrando pra mim costurar o ombro. Então, pra costurar o ombro não tem segredo. Eu vou colocar aqui, ó, as duas partes bem juntinhas, eu vou aproximar. Pronto. Bem juntinha. Agora, eu venho aqui, ó, pego no primeiro ponto desse lado. E agora, eu vou passando em cima das correntinhas. Tá vendo que se forma correntinha de um lado e de outro, ó? Aí, eu venho aqui na segunda, ó, pego e puxo. E aperto. Aí, eu venho pro próximo, ó. Pego aqui bem na correntinha e pego na correntinha desse lado aqui, tá vendo? Agora, eu vou para o próximo. Chama-se um chuléada essa costura aqui. É uma costura bem simples e bem firme, ó. Então, eu vou costurar o ombro, ó, desta maneira. Ó, vou fazer mais um pontinho aqui pra vocês verem como que fica, ó. E olha como que vai ficar desse lado aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Então, eu vou costurar aqui, vou arrematar, esconder esses fios e depois eu volto com vocês pra gente costurar a lateral. E eu voltei aqui com vocês, olha como que ficou aqui a costura. Tá aqui, ó, você não consegue ver, tá? Agora, nós vamos costurar esse outro lado aqui. Então, eu vou pegar um fio, peguei um fio bem grande. E eu vou vir aqui, ó, no começo. Aqui, eu vou juntar as duas partes, tá vendo? Tenho que juntar pra elas ficarem certinho aqui, ó. Os dois, duas carreirinhas bonitinhas, pra quando chegar aqui, ó, bater certinho. Se você quiser, você pode alfinetar ou usar marcadores pra marcar agora, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, o primeiro ponto. Deixa eu aproximar pra vocês. Então, esse primeiro ponto, eu vou contar aqui, ó, dois pontos de base aqui, ó. Um, dois. E no terceiro, eu vou vir e vou pegar duas argolinhas. Segredo pra costurar no crochê, é você sempre pegar duas argolinhas, pra não ficar frouxo na hora que você puxar, tá? Olha, eu vim aqui e peguei. Agora, eu venho aqui do outro lado, aqui, ó, no começo. E passo novamente aqui, dentro, pra ficar bem firme. Ó, vou fazer isso daqui. E vou puxar agora, olha. Olha, pronto. Ó, ficou bem firme. Aí, o que que eu faço com esses dois, com essas duas pontas? Eu vou dar um nozinho, e depois, eu vou esconder os fios aqui. Nunca corte errente, tá? Depois que eu terminar, eu vou esconder, e não vai aparecer essas duas pontas aqui, ó. Eu vou deixar um tanto assim, ó, que dá pra mim colocar numa agulha, e vou esconder. E aqui, agora, eu vou dar sequência, e vou costurando. Não tem segredo. Você vai pegar duas argolinhas de um lado, ó, segura assim, pra você poder ir vendo. Ó, duas de um lado, e duas do outro lado. Vou pegar aqui, pronto. Duas do outro lado. E eu venho com cuidado e puxo. Puxo, você pode apertar pra ficar firme, tá? Essa costura. Aí, na hora de chegar aqui na emenda, olha aqui, ó, percebe? Eu venho aqui, na emenda da carreira, e vou aqui, ó, na outra carreira, pra bater certinho. Aí, eu venho e puxo, olha. Puxei. Agora, eu vou para o próximo. Pego duas argolinhas desse lado, e duas desse lado aqui. E vou puxando devagar, vou puxando, ó. Agora, eu vou pegar mais duas aqui. E vou pegar mais duas desse lado aqui. E vou puxando, olha. Agora, eu chego aqui, ó, na carreira, na emenda da carreira. Eu pego aqui, e pego aqui, olha. E puxo. A emenda da carreira que eu falo, olha aqui pra vocês verem. É aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, deu certo. Agora, eu vou costurar esses dois aqui, ó. Tá? Depois, eu vou costurar aqui, pra bater certinho, pra não ficar torto. Então, não tem segredo. Eu vou fazer isso, e eu volto pra mostrar a peça pra vocês, tá? E eu já terminei de costurar. E eu fiz aqui uma carreirinha de ponto baixo, com agulha número três milímetro. Agulha um pouco menor, pra ficar mais apertadinho, pra não ficar voltando, pra não ficar sobrando um papinho aqui do lado, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa carreirinha agora. Ó, você pode amarrar, se tiver sobrado o fio aqui ainda, você pode amarrar e dar sequência. Eu aqui já arrematei, então, eu vou colocar aqui o fio novamente, ó. Vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Aí, aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto alto aqui, ó. Nessa parte aqui da capa. Então, eu vou vim preenchendo. Olha. Vou aqui. Quando chegou aqui, ó, nessa parte, eu coloco dois pontos baixos aqui dentro. Um, dois. Aí, eu pulo. Aqui, eu não faço. Eu pulo pro próximo, olha aqui. Aqui, nessa parte do ponto alto. Então, eu venho e faço dois pontos baixos aqui dentro desse ponto alto, olha. Agora, eu pulo pro próximo. Aqui não, eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto. Então, eu venho e coloco só dois pontos baixos. Só isso. Aqui não, eu venho aqui, ó. No próximo ponto alto, você procura o ponto alto. E você coloca dois pontos baixos aqui, ó. Vou colocar mais um. Um, dois. Agora, eu vou para o outro lado. Agora, eu venho aqui. Um, dois. E só isso eu vou fazer. Eu vou dar a volta fazendo isso e depois eu volto com vocês. E ela ficou pronta. Olha como que ela ficou. Olha. Pra vocês verem bem de pertinho. Gostei muito do resultado dela. Espero que tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.